Olá pessoal, aqui é a Grazi e você está no canal Adoram Livro. Eu, junto de outras três booktubers, decidimos fazer um amigo secreto de final do ano e eu hoje vim mostrar pra vocês quem me tirou e o que eu ganhei. Qual foi o livro que eu ganhei. Então vamos lá? Minha caixa é do amigo secreto e eu estou bem curiosa pra saber o que tem aqui dentro. Então eu vou abrir junto com vocês. Que lindo! Olha só, gente, que coisa mais linda! Um marcador. Que coisa linda! Olha que lindo! Ah, marcador com imã. E não vou mostrar ainda quem tirou. Uma agendinha. Que coisa mais linda, gente! Que coisa linda! Mais um marcador com elástico. A cartinha que depois eu vou ler. E, ah, não acredito! Eu queria tanto ler esse livro. Muito, muito, muito obrigada! Que lindo! E é isso, gente, aqui, né? O saquinho, os papéis. E é isso. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada! Eu já vou agradecer quem me enviou todos esses mimos e o livro que eu tanto queria ler. Bom, eu amei o que eu tirei. Eu adorei o livro. Realmente eu queria muito ler esse livro. Ele estava aí na minha lista já faz algum tempo. E eu amei todos os mimos. Muito obrigada, Maria! Maria é do blog, é do canal Crescendo em Flor. Eu vou deixar o link dela e das outras que estão participando aqui no box de informação. Então, vocês vão lá no canal delas pra saber quem tirou quem e quais os livros elas ganharam, tá bom? Eu gostei muito, de verdade, muito obrigado, Maria! Amei os mimos, amei o livro, obrigado de coração! E eu espero poder fazer sempre um amigo secreto, porque eu gostei muito da ideia. É o primeiro que eu participo e eu adorei. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele curtir pra ajudar a divulgação do canal. Compartilhar com seus amigos e, se for novo aqui, se inscreva! Beijos e até o próximo vídeo!